É a primeira vez na história que um presidente é denunciado por corrupção durante o mandato. Na denúncia, de acordo com fontes ligadas ao caso, o Procurador-Geral da República acusa diretamente Michel Temer de ter cometido o crime de corrupção no exercício do cargo de presidente da República. Segundo essas fontes, as investigações demonstraram que, por meio de Rodrigo Rocha Loures, seu ex-assessor, Temer recebeu vantagens indevidas em troca de favores. Na denúncia, o Ministério Público Federal diz que o crime começou no encontro entre Joesley Batista e Michel Temer no Palácio do Jaburu e culminou com a entrega de uma mala com 500 mil reais a Rodrigo Rocha Loures, em São Paulo, e que o presidente cometeu esse crime de livre e espontânea vontade e consciente. Na acusação apresentada agora à noite, Rodrigo Janot reconstitui todos os fatos relativos ao caso e inclui os resultados da perícia da gravação da conversa no Jaburu, que a Polícia Federal diz que é autêntica e não teve edições. Ainda de acordo com essas fontes, na denúncia, Janot afirma que ficou claro que Joesley falava para Temer sobre pagamentos ao ex-deputado Eduardo Cunha. Esse item tem a ver com a suspeita de obstrução de justiça, outro crime pelo qual Temer está sendo investigado e também deve ser denunciado. Além dessas suspeitas, Temer ainda é investigado por formação de quadrilha. No fim da denúncia, o Procurador-Geral da República pede que o presidente Michel Temer pague no mínimo 10 milhões de reais a título de reparação de danos. Rocha Loures também deverá pagar 2 milhões de reais, segundo a denúncia. Rodrigo Janot afirma que eles devem ressarcir os cofres públicos por lesões à ordem econômica, à administração da justiça e à administração pública, inclusive à respeitabilidade da presidência da República perante a sociedade brasileira. Ao final, Janot pede a condenação de Temer à perda do cargo de presidente.